Esse vídeo mostra as diferentes formas como o indivíduo enxerga quando ele é portador de algumas doenças. Por exemplo, a degeneração macular relacionada à idade. Ele vê-se escurinho na região central. A catarata, você tem uma perda difusa na visão. O paciente diz, doutor, eu estou vendo como se fosse uma nuvem. Não consigo enxergar detalhadamente. Tudo embaçado. O terceiro vídeo mostra o glaucomo. O que acontece? Você perde a visão periférica e só consegue enxergar pela região central. E por fim, o último vídeo fala sobre a retinopatia diabética, em que você tem sangramento no fundo do olho e você vê algumas mosquinhas voando e a vista embaçada.